As condições histórico-culturais sem as quais o movimento revolucionário jamais teria podido se expandir como se expandiu é a perda do senso de imortalidade. Eu não conheço nada no conteúdo dos evangelhos que tenha sido tão sistematicamente esquecido por todos os pregadores católicos, protestantes, ortodoxos, etc., do que aquele que é provavelmente o mais importante e o mais urgente de tudo o que Jesus Cristo falou quando passou pela terra. Que é, vós sois deuses. Vocês já ouviram algum padre dizer isso no sermão? Não. Não ouviu um pastor protestante dizer isso? Não. Todos eles esquecem. Esta é a mensagem mais importante que Jesus Cristo nos passou. Porque não diz respeito àquilo que nós devemos fazer, não diz respeito à nossa conduta moral, mas diz respeito à nossa própria consistência ontológica. Ele está nos dizendo o que nós verdadeiramente somos. Eu tenho a impressão que depois dos exemplos que eu dei nas últimas aulas, ninguém mais vai questionar a questão da imortalidade. A convicção absoluta de que a consciência humana persiste após a morte física, eu creio que é um ponto definitivamente comprovado. Isso não prova, vamos dizer, a imortalidade é eterna, mas prova que a mortalidade é uma ilusão. Mesmo que você durasse cinco minutos depois de morto, sua consciência permanece cinco minutos. Mesmo que permanecesse cinco minutos, isso já prova que a consciência não depende do corpo. Quer dizer, a independência de consciência e corpo, a soberania da consciência para além do corpo físico, é uma coisa que está definitivamente comprovada e quem quer que negue é um charlatão. Isso já foi comprovado tantas vezes, tantas vezes, que o simples fato disso não ser permanentemente repetido em todas as igrejas do mundo, em todos os púlpitos do mundo, e em todas as escolas do mundo, já é um escândalo. Acontece que é somente a consciência de imortalidade que pode nos dar a escala de tempo real na qual os acontecimentos terrestres podem ser medidos. Então, se um único indivíduo tivesse a imortalidade, ou seja, a partir do instante em que ele nasceu, em que ele foi concebido, não é nasceu, foi concebido, ele já tem a vida eterna a partir dali, isso significa que a duração de uma única alma humana é maior do que a duração da história terrestre inteira. e tudo o que sucedeu na Terra, todo o processo mundial das civilizações, do nascimento, crescimento, degenerescência e morte dos impérios, será, para essa alma imortal, apenas uma percepção instantânea. uma única alma imortal. É maior do que o processo histórico terrestre inteira. Maior porque o abarca. A partir da hora que você perde esta escala, a história terrestre cresce desmesuradamente e passa a ser a única dimensão possível da existência. Ora, mas existe história terrestre? Existe uma unidade da história terrestre? Não existe nenhuma, isto é um mito. Você vê civilizações inteiras que cresceram sem ter o menor contato com uma outra. Processo totalmente independente e inconexo. Você vê civilizações que começam e, de repente, acabam. Aquilo que Spengler chamava de pseudomorfose, começa a formar uma cultura e, de repente, aquilo pifa. E desaparece, é totalmente engolido por uma outra civilização e nunca mais se ouve falar daquilo. O número de línguas extintas que existem. Línguas que a pessoa sabe que existiram, mas que elas não conseguem decifrar. Por exemplo, os índios daqui da América Latina, incas e aztecas, eles tinham um dicionário, um vocabulário escrito com barbantezinhos. Colocavam os nozinhos no barbante. Sabe-se que isso é uma linguagem? Nunca ninguém conseguiu decifrar. Você dizia, não, era um povo sem alfabeto. Não sabemos. Eles tinham um alfabeto. Esses nozinhos nos barbantes eram como se fosse o nosso código de barras. leiam o livro de Alexander Marchak, The Roots of Civilization. Você vai ver lá. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, nunca ninguém decifrou isto. Não sabemos do que eles estavam falando. Como é que você vai falar de história humana como Hegel? Quer dizer, o indivíduo que está na sua existência terrestre sem ter a perspectiva da sua imortalidade, ou seja, ele não está falando como alma imortal, mas está falando apenas como um indivíduo, um filósofo que viveu numa certa época, ele não pode ter esta visão abrangente, mas ele a terá. Tão logo ele se desvencile do seu corpo material, ele terá esta visão se ele quiser. Então, Hegel, toda a filosofia de Hegel é um fingimento de imortalidade. Ele finge que ele está falando do ponto de vista de Deus. Nós não podemos falar as coisas do ponto de vista de Deus, mas podemos falar do ponto de vista da nossa própria imortalidade tão logo adquiramos este senso da imortalidade, que é a coisa mais importante, que é a mensagem central de Jesus Cristo para nós. Vós sois deuses. Vocês acham que ele estava brincando, usando figuras de linguagem? Jesus Cristo não faz isso. Tudo o que ele disse é mortalmente sério. Então, quando eu li isso, a primeira vez eu não percebi nada, a segunda eu não percebi nada, um dia eu percebi... Epa, ele está falando comigo? Ele não está falando comigo como se eu fosse um bichinho? Ele não está sequer me prometendo outra vida. Ele está dizendo que eu já tenho. Que ele já me deu. Eu não posso pedir para ele uma coisa que ele já me deu. Então, o que ele está dizendo é que pouco importando qual seja o seu destino post-mortem, o seu destino extraterrestre, quer você ir para o inferno, para o purgatório, para o paraíso, você é imortal. Por quê? As alegrias do paraíso continuarão para sempre e as penas do inferno também. Então, ele pode te dar o inferno ou pode te dar o céu. Mas a imortalidade ele já deu. Por que que isto não é repetido? Se isto é o principal? Você falar com um bichinho terrestre e dizer que ele tem a possibilidade de ter outra vida é colocar fora da realidade. É induzi-lo à ilusão de que esta história terrestre existe e forma uma totalidade quando ela não forma totalidade nenhuma. Isto aqui é um caos. Nós podemos acompanhar alguns processos históricos que têm alguma continuidade, mas eles começam aqui e terminam ali e a história continua em outro lugar. seguindo uma linha totalmente independente, isso quer dizer que esta dimensão chamada história da humanidade só existe na cabeça de historiador. Este é um ente de razão, não é um ente verdadeiro. Mas a nossa imortalidade, esta sim é um ente verdadeiro. Nós somos substâncias dotadas de imortalidade. Não somos eternos por quê? Porque não existimos desde sempre. passamos a existir. Está certo? Então, a partir do momento em que se perde de vista o senso da imortalidade, é quase inevitável que a dimensão da história terrestre adquira uma realidade fictícia, mas convincente, e que se aposte tudo daí para dentro no curso da história. O curso da história que vai nos atender às nossas promessas. Mas você quer uma coisa... Vamos supor que fosse possível criar um paraíso na Terra mediante a ação. Você imagina que injustiça teria sido isso para com todas as gerações anteriores? Quer dizer, todos aqueles que viveram na fome, na miséria, na perseguição, na dor, no abandono, no sofrimento, esses teriam sido relegados para o inferno para sempre. E aquela geração última que teve os benefícios do paraíso terrestre desfrutaria de todos os benefícios em cima da miséria de todos os seus antepassados. ou seja, se fosse possível organizar a justiça terrestre, ela seria a coisa mais injusta que já existiu no mundo. Então, esse é um dos motivos pelos quais a revolução não pode se realizar. Ela só pode empurrar com a barriga. A revolução é, por natureza, a promessa autoadiável. Então, qualquer proposta específica que seja apresentada por grupos que acreditam na promessa autoadiável, ela deve ser rejeitada não porque ela seja má, mas porque os seus porta-vozes são maus. Então, é por isso que eu digo combater o movimento revolucionário não é combater ideias e não é combater propostas políticas, combater pessoas. Pessoas más. Pessoas que se arrogam a uma autoridade que não tem. Pessoas que querem fazer de nós os instrumentos para a realização de uma coisa que ele sabe que não pode realizar. Pessoas de verdade sendo esmagadas, torturadas e mortas por uma quimera que sabe que é a quimera, meu Deus do céu. Então, a proposta revolucionária é demoníaca em si e ela não pode ser combatida nem aos pedaços se o sujeito disser estou aqui promovendo uma campanha contra o casamento gay ou uma campanha contra os impostos ou uma campanha contra o Obama. Eu digo, você está errado. Porque você está combatendo pontos específicos. Se você adere a um ponto específico ou o combate, você está errado nos dois casos. Porque toda e qualquer proposta política, social, cultural pode ter seu lado bom e seu lado mal. O problema não é a proposta, o problema é quem está por trás dela. O problema é quem vai ganhar poder com ela. Então, o movimento revolucionário tem que ser rejeitado em tótono. tem que ser estirpado da história. Note bem, a extinção do movimento revolucionário não é a proposta positiva, é apenas a proposta negativa. É mais ou menos assim como por exemplo, você vê o sujeito tentando estuprar uma menina de três anos, você vai lá e impede que ele faça isso. você não tem nenhuma proposta positiva. Você está apenas impedindo que o mal se consume. No presente momento, qualquer proposta positiva que você apresente, toda e qualquer proposta, por mais conservador ou liberal que pareça, pode ser aproveitada pelo movimento revolucionário, como de fato é. Não é nada que o movimento revolucionário não combata hoje, que ele não possa apoiar amanhã. Porque o problema para ele não é o conteúdo das propostas, mas o seu encaixe dentro do movimento. Estão compreendendo como é que funciona o negócio? Então, o movimento revolucionário só será extinto se, primeiro, as pessoas tomarem consciência de que ele existe e de que ele é o mal. e, segundo, as pessoas tomarem consciência de imortalidade para saber qual é a verdadeira escala da história humana. Porque se você não tem a escala verdadeira, como é que você vai denunciar a falsa? Você não tem um terreno onde se apoiar. Está entendendo? Quer dizer, se você é contra isso ou aquele ponto da mentalidade revolucionária, mas a sua escala de tempo é a do movimento revolucionário e você está servindo a ele. Então, isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que entender. Porque toda e qualquer atividade intelectual que não venha com a clara consciência desses pontos, ela servirá ao movimento revolucionário. Pode se opor a ele num ponto ou no outro, mas entra dentro da escala histórica. então, o que que você tem a opor ao movimento revolucionário? Olha, eu não sou um momento da consciência histórica, eu não sou um momento do plano revolucionário, como é que se diz, do sonho revolucionário, eu sou um Deus. Quem disse? Jesus Cristo disse. Eu sou uma alma imortal, eu duro mais do que tudo isso, toda essa maravilhosa mutação histórica, para mim é um piscar de olhos. É um momento, é assim, é um mosquitinho batendo asa, está certo? É a vida do mosquito, 24 horas. Então, nós desprezamos o seu movimento revolucionário, porque ele é mesquinho, ele tem uma visão pequena das coisas. ele finge grandeza, está certo? Depois de já ter descido na escala, assim, abaixo de mosquito. Quer dizer, vocês rejeitam a sua condição de Deus e querem que eu me integre nesse pseudo-Deus chamado histórico, chamado processo histórico, nessa porcaria que não existe, que é um ídolo nem de pé de barro, nem inteirinho de barro. é isto que nós temos que ter a consciência. Então, o problema não é, Beto Moraes, do que os revolucionários possam fazer contra nós. O problema é o que nós podemos fazer contra nós. Se não tivermos a consciência clara de que tudo o que nós estamos fazendo é um confronto entre eternidade e pseudo-eternidade. Se não tiver isto, você não vai conseguir fazer nada. Agora, se você compreender isso claramente, o desprezo que você vai ter para essa gente é tão grande, tão grande, tão grande, que você evitará o pior dos erros o mais letal dos erros, tanto na vida intelectual, quanto na vida política, quanto na sua própria vida pessoal. O erro é o seguinte, você vê que os revolucionários, eles não hesitam em cometer em nome da sua revolução, explicitamente ou implicitamente, toda sorte de transgressões. E não só cometem as transgressões, como as exibem. por exemplo, agora está o MST, invade terra, toca fogo em tudo, não obedece a sentença de reintegração de posse e ainda pega dinheiro do governo sem existir como entidade legal. Então, corpo de transgressões. Por que que eles fazem isso? Eles não poderiam obter tudo de uma maneira mais simples, por exemplo, registrando-se e reivindicando verbas do governo. Por que que fazem questão de fazer a coisa fora da lei? É porque isso lhes dá autoridade. Na Idade Média, eles tinham um negócio que se chamavam ordalho. Ordalho é o seguinte, é um duelo no qual o vencedor não é porque ele venceu que a tese dele fica comprovada. Ninguém acreditava, evidentemente, que pelo simples fato de você conseguir vencer o seu adversário, você provou que tinha razão. Mas, o adversário podia desafiar você para isto. A vitória não era uma prova, mas a disposição de lutar e morrer era uma prova. Se desafiado, nós vamos supor, por exemplo, você tem dois partidos lutando, um partido é a favor de um papo, o outro é a favor do antipapa, então, você não sabe o que é o papo, o que é o antipapa, então, um cavaleiro adepto de um dos papas desafia você para um duelo. E você diz, não, eu não vou duelar, porque isso é derramamento de sangue, mas se você quiser, eu apresento todas as minhas razões, eu argumento com você. Ele ia rir na sua cara e ia considerar aquilo uma prova imediata de que você estava mentindo. Por quê? Se você faz questão de apresentar a sua tese, de defender a sua causa exclusivamente dentro das vias normais e admitidas, você está provando lealdade ao sistema e não à veracidade da sua tese. Você está colocando o sistema presente, que é o sistema que, inclusive, privilegia o outro lado como algo mais valioso do que a sua tese.